E aí galera que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Pra você que não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal, deixa o joinha, ativa o sininho das notificações. O canal Alexandre Senna Inventor, deixa o joinha aí pra me ajudar. Então pessoal, tô aqui pra contar uma história aqui do meu amigo, todo mundo tem um amigo que gosta de beber, né? E eu tenho, o nome dele é Douglas, eu chamo ele de Galego, né? Eu botei o apelido dele de Galego da Pinga, de tanto que ele gosta de beber, viu? Pensei num homem pra beber. Ali, meu irmão, se ele tiver com vontade de beber, e ele não tiver pinga perto dele, rapaz, ele pinta o set, mas ele arruma uma pinga pra beber, viu? Ele tem que inventar uma farra, inventar alguma coisa, se não tiver uma comemoração pra ele ir, ele inventa, nem que seja o aniversário de uma elva pra ele ir. Mas ele tem que inventar alguma coisa, alguma farra pra ele ir. Rapaz do céu, pense num homem pra beber, viu? E pra alimentar ele com cerveja, rapaz, tem que fazer parceria com a Itaipava, com a Brahma, a Escola, entendeu? E tem que comprar logo de caminhão baú, abrir as portas do caminhão baú e dizer, ó Galego, aí, me encha a barriga. Ali bebe, viu? Pelo amor de Deus, ô homem pra beber. Rapaz, aí no dia desse, o ano passado ele tava aqui em Santo André, né? Tava aqui, aí chegou no centro lá, tava tomando uma cerveja, daqui a pouco, meu dia, eu tava deitado aqui em casa, assistindo, daqui a pouco o Galego liga pra mim, E aí, Xander, onde é que tu tá? Eu digo, rapaz, eu tô em casa. Ele diz, rapaz, vem aqui, eu tô aqui no centro tomando uma cerveja agora, vem aí. Eu digo, ah, eu não vou beber não, mas eu vou aí, vou dar uma passada aí, vou ficar só olhando se beber. Aí fiquei ali conversando mais ele, cheguei lá, comecei a conversar mais ele e tudo, daqui a pouco ele começou, ó, tome cerveja, tome cerveja. Eu cheguei, eu digo, eu vou pegar só uma latinha, porque eu sou fraquinho, né? Peguei a latinha, abri a latinha, dei uma cheirada assim na latinha. Rapaz, eu nem cheguei a beber, mas eu fiquei doido de pedra, viu? Ave Maria, olha, quase que eu bati um rolo na minha moto, quase que eu vendi a minha moto sem precisão. Quase que eu vendi a minha moto, meu irmão. Ave Maria do céu, eu fiquei doido de pedra. Eu não tinha comida ainda, eu digo, meu Pai Eterno do Céu, como eu sou fraquinho, viu? Pelo amor de Deus. E o Galego, olha tanto, mano, tomou, bebeu, bebeu. E aí ele já começa a ficar meio calado e tudo, daqui a pouco ele diz bem assim, Ô, Xane, rapaz, olha, você gosta, qual que você prefere? Você gosta de uma mulher que tenha mais bunda, que tenha muita bunda ou muito peito? Eu digo ao Galego, rapaz, olha, se a mulher tiver uma bunda e dois peitos, pra mim já tá de bom tamanho, eu não reclamo, não. Aí daqui a pouco ele tomou, tacou o pau, levei, daqui a pouco ele digo, Galego, vamos embora. Aí ele diz, vamos. Aí pagou lá a cerveja, nós montamos na moto e caímos fora. Chegou no meio do caminho, eu encontrei os camaradas meus, comecei a conversar, tudo. Aí daqui a pouco o Galego desapareceu. Eu digo, oxe, rapaz, onde é que foi o Galego? Daqui a pouquinho aparece ele. Ei, tu tá com a chave da moto aí? Eu digo, tô, rapaz, tô com a chave aqui. Pra que tu quer a chave? Não, me dê aí. Eu digo, tá bom, tamo aqui a chave. Eu digo, não tá com a porra que ele vai embora? Sem capacete? Aí ele foi desaparecer, eu continuei conversando ali, empolgado, daqui a pouco demorou um pouco. Eu digo, rapaz, cadê o Galego? Olhei pra um lado e pro outro, não vi ele, né? Eu tinha deixado a moto assim, longe, assim, numa sombra e tudo. Quando eu viro assim por trás, que eu olhei lá, o Galego tava em cima da moto, com a moto virada do lado, batendo no tanque, pra tirar a gasolina. Já tinha cortado o litro de refrigerante no meio, tava derrubando a gasolina dele. Eu digo, o que porra tu tá fazendo aí, Galego? Ele diz, rapaz, tu abastixou essa moto com o que, hein? Eu digo, o doido de a moto é reflexo, aí tá meio, é meio, aí é metade gasolina e metade álcool. Ele disse, a gasolina é mais inflamável, não é? Eu digo, rapaz, a gasolina é mais inflamável. Eu digo, olha, arruma um fósforo aí ou um isqueiro. Eu digo, que porra tu quer fazer com o isqueiro, Galego? Ele diz, arruma aí, doido. A gasolina é mais inflamável? Nós risca, toca fogo, pega fogo na gasolina, nós vamos e pega o álcool. Eu digo, outro que se, eu digo, rapaz, tu vai tocar fogo em tudo aí. Pelo amor de Deus, vamos embora, mano. Pelo amor de Deus. Eu digo, rapaz, na próxima vez eu vou ter que andar com você, eu vou ter que andar com a lancheira. Mas em vez de lanche, vai ter que estar cheio de pinga, cheio de corote, cheio de litro de 51 para alimentar você. Porque, ave maria do céu, ô, homem para beber. Aquele dali, rapaz, se ele tiver com vontade de beber e não tiver uma dose de pinga lá do perto, ele pinta o certo, ele escala uma montanha para pegar um litro de 51 lá no topo. Bebe demais, Rafi Maria, ô, tranca para beber, viu? Tem que fazer parceria com a escola, com a Itaipago, entendeu? Ali bebe, viu? Obrigadão aí, pessoal. Compartilhe o vídeo e é isso aí.